Olá, juntos estamos por um dia muito especial nessas sete semanas de cura. Hoje é o quinto dia da semana de refinamento, também chamado, dentro dos antigos sábios da Kabbalah, Lagba Omer, é o dia 33 de 50, é um dia muito especial, costuma dizer que nesse dia a gente tem menos contração, mais expansão, é um dia bonito para acender velas também, para fazer muita oração, estudo e meditação. Aproveita a conexão do dia, que vale muito a pena, costuma estar junto sempre nesse dia. E a gente vai agora preparar para a leitura do Salmo 33, em seguida fazer uma meditação de refinamento do refinamento, como é importante esvaziar os excessos, para poder entrar naquilo que realmente é luz na nossa vida. Vamos preparar para fazer a leitura do Salmo. Como você costuma fazer com as palmas das mãos para cima, coluna reta, os olhos bem focados, mesmo quando abertos, uma forma de esvaziar os pensamentos, focar. Agora sim, vamos começar a leitura do Salmo. Justos, exultai no Eterno. Aqueles de coração puro, cabe erguer canticos de louvor. Rendei graças com o saltério e com a arca. Entoai uma nova canção, com doçura, júbilo e exaltação. Pois perfeita é a palavra do Eterno, e fidelidade marca tudo o que faz. Ele ama a retidão e a justiça. Repleto está a terra de benignidade do Eterno. Por sua palavra, foram criados os céus, e pelo sopro de sua boca tudo o que nela existe. Ele recolhe as águas, como num vaso, e junta as ondas nos abismos. Que toda a terra saiba temer o Eterno, assim como é temido por todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e cumpriu, ordenou e assim se fez. Ele frustra o projeto das nações e anula os intentos dos povos. Os desígnios de seu coração persistem para sempre, e seu conselho se mantém por todas as gerações. Feliz é a nação que por seu Deus tem o Eterno, e o povo que Ele escolheu por sua herança. Do alto, olha o Eterno, e divisa todos os filhos dos homens. De sua habitação, a todos os habitantes da terra dirige seu olhar. Ele analisa os corações de todos, e prescuta todas as suas obras. Não há rei que só por seu grande exército alcance vitórias, nem poderosos que só por força se possam livrar de todos os males. Não asseguram vitória os cavaleiros, nem mesmo por sua robustez à salvação. Os olhos do Eterno fitam os que o temem, e dão atenção aos que esperam por sua benevolência, para livrar da morte suas almas e sustentá-las em tempos de escassez. Nossa alma espera pelo Eterno. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo, pois nele se alegrará todo o nosso coração, já que em seu santo nome depositamos nossa confiança. Derrama sobre nós tua bondade, ó Eterno, em proporção às esperanças que em ti depositamos. Amém. Muito bom. A gente já vai preparando para fechar os olhos nesse dia tão mágico, dia 33. Inspirando e esperando pelas narinas, o corpo inteiramente relaxado. Hoje é dia de a gente meditar num grande mestre espiritual, um mestre chamado Flávio Simon Bariohai. Ele escreveu textos incríveis da sabedoria cabalística, que acabam dando origem a várias religiões, a grande maioria das religiões do nosso mundo, mas é mais profundo que as religiões. É um ensinamento aberto ou desperto a todos os seres humanos. Na verdade, todos os mestres, grandes mestres de diversas tradições, fizeram um trabalho para todos. E é o que a gente faz aqui juntos também, para que a gente possa levar luz ao mundo, sentir a força dos mestres espirituais agora, seres humanos que abriram mão de conforto demais, de excessos, excessos, de manias e vícios, para poder focar na construção de obras espirituais, na construção de um mundo melhor. A gente tem que se tomar por isso agora. Inspira e expira sentindo bem essas presenças, bem essa força do mestre espiritual, que habita fora, mas dentro de cada um de nós também. Procura fazer uma respiração assim. Inspira. Pausa. E expira pelas marinas. Faz uma pausa. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. Inspira e mantém esse ritmo. Deixando acordar bem o mestre espiritual que habita cada um de nós, o Filho de Deus. Todos os excessos são descartados nesse momento. Excessos materiais, excessos emocionais, principalmente os mentais. A gente vai limpando como um diamante que é polido, polido, polido. Diminui em tamanho, mas ganha em brilho e em luz. Respira. Sente bem essa força que ela vai tomar conta de todo o nosso dia de hoje, de amanhã e de aqui para frente. A gente vai preparando então para abrir os olhos aos poucos, deixando que essa energia realmente tome conta e possa nos guiar nos próximos dias. Muito obrigado pela sua presença. Que seja a luz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto